Didi do baile tá tocando, é dele que as piranhas gostam O Didi que tá tocando, é dele que as piranhas gostam Vai de quatro rebondos, joga a bunda Vai de quatro rebondos, joga a bunda Toma! Esse é o DJ Ciborgue, as novinhas se assanham Tacos, tacos, cinco estrela na cidade de Goiânia Vai de quatro rebondos, joga a bunda Vai de quatro rebondos, joga a bunda Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Elas desce, 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 desce Elas desce rebolando em cima do meu Toma! Chaca, 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 bolsa nada Vai! Elas desce rebolando em cima do meu Ela desce rebolando e se mata um pouco